Salve, salve, galera! Estamos aqui diretamente da nossa cozinha e hoje eu, Alisson da Speed, Marco Zerkova, vamos fazer o que aqui, velho? Receitinha de Halloween. Eita, agora a bruxa vai ficar solta! Prepara que hoje vai ter duas dicas interessantes aqui de receitas de Halloween. Marcão vai fazer um lanche que eu vi americano, esquisitão, mas acho que vai dar certo. Monstruoso! E eu vou ensinar pra vocês três diquinhas aí de uma receita, de uma bebida com o nosso da Vinci Gourmet pra você fazer pra arrepiar com a galera no Halloween. Só porque eu não posso comer doce, né? Ah, só um pouquinho. Meu garoto agora tá fit, né? De fat pra fit e ó, você tá vendo que a gente tá de peita nova, né? Então acompanha aí, useBnp, já segue no Instagram, arroba useBnp e a gente vai disponibilizar em breve o site. Sem datas ainda, né? Vai sair, vai sair. Surpresas vêm por aí. Pega essas receitas aí e vem com nós. Vamos lá. Vou voltar aqui agora, vou fazer o hamburguinho. Tenho aqui dois blends de 160 gramas, aproximadamente. E o Alisson vai fazer as bebidas depois que eu preparo o hamburguinho. Vamos pro hamburguinho primeiro. Fechou. Vamos tirar aqui nossa peita. Peitoral do... E o nosso pãozinho dá quanto? Tá aqui no jeito já. Pegar um pãozinho, vamos selar o pãozinho. Vou colocar hoje as carnes no broiler. Hoje a gente tá fazendo aqui um blendzinho de... Feito com macém, uma gordurinha, 20% de gordura. Tá bonito o blend. Tá bonito. E vamos fazer na broiler hoje. A Cão tá inspirado pra usar a broiler hoje. Vou pegar o pãozinho aqui pra gente. Quanto pão, hoje a gente vai usar... E aí, meu garoto, eu deixo a sua escolha. Briochinho... Ou... Um American Bread. A gente pode fazer um de cada? Pode. Então tá bom, fechou. Pãozinho, se você aí, ó... Não conhece, vai lá, segue, arroba... Quanto um pão. Melhor pão do Brasil. Cê é louco. Você sabe que os nossos molhos são da Junior, né? E nessa receita, vou utilizar o ketchup tradicional deles. E vai ficar incrível. Uou! Bom, vamos lá. Vou iniciar a montagem aqui. É um lanche simples. Vou utilizar a baconese pra dar um sabor nele. Basezinha de baconese. Que delícia essa baconese, né, Davido? A gente arrebentou lá na... Na Quanto, na HFM. Agora eu vou entrar com o burguinho. O que é isso nesse hambúrguer aí? São os dentinhos. E agora, batata. Batata no hambúrguer. Aí cê faz as coisas monstruosas, a galera... É também. A galera não acredita. Aí... Vamos finalizar sanguinariamente com o nosso ketchup. Rapaz. Nossa. Feito o nosso monstrinho. Agora a gente vai fazer as bebidas usando xarope, esse da 20 por meio. E, cara, pro Halloween vai ser um negócio muito louco aqui. Então, vamos pro passo a passo? Você vai precisar de xarope, aqui eu escolhi o grenadine, maçã verde e o blue curaçal pra poder a gente montar esses três drinks. Então, vão ser dois Monster Eyes, que é com óleos de balinha, super fácil de você encontrar em qualquer lugar. Pode ser óleo de verdade também. A gente não recomenda, mas... Não, não recomenda, mas... Vamos usar dente de vampiro também, que a balinha você encontra em qualquer loja de doce. Calda de morango, calda de morango e gelo e, claro, o nosso DVG aqui pra ficar um drink da hora. Vem comigo que a gente vai montar. Gelinho no copo. Agora eu vou montar primeiro o Monster Eyes. Então, o Monster Eyes é um drink que vai levar... A gente vai fazer dois, um de blue curaçal e um de maçã verde, né? E aí, a ideia aqui é você brincar. Você pega as balinhas de óleos, ó. Aqui, esse aqui eu tirei do Marcos, tá? Ele não tá aqui por isso, ele acabou de ir pro hospital. Mas a gente encaixa aqui. Você põe um gelinho na base, encaixa ele e tal, vai ficar bem legal. Põe sempre o lado do olho aqui pra cima. Eu não vou botar um outro que tem aqui porque, né, não dá. Aí, agora aqui, galera, é simples. Agora, pra fazer o Drácula Kiss, a gente vai precisar de calda de morango. Bastante calda de morango. Pega o copo de cabeça pra baixo. Mergulha na calda. Levanta. E deixa escorrer. E agora chegou a melhor parte da hora da receita, né? Que é comer e provar essas belezinhas aqui. Vamos lá? Você vai de quê? Eu vou desse aqui. Então, deixa. Cara, ó. Monstruoso. Hamburguer com batata, velho. Criançada vai adorar isso aqui, hein? Carne do broiler. Cara, vocês têm que provar isso aqui. Esse hamburguer aqui foi feito na broiler da Mark Pro. Animal, não dá nem pra comer, dá nem pra falar. Hum, muito bom. Como eu falei no início, bacon nésio, só pra dar um gostinho, mudou o lanche. Com outra pegada. E pra beber? Vai de quê? Pode escolher. Qual que você vai primeiro? Eu vou de blue coração. Fechou. Eu vou desse daqui. Fechou. Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e compartilha pra geral conhecer essa dica aqui. Fechou? Tamo junto. Arroba, use BNP. Verdade, hein? Use BNP, verdade. Tamo junto. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti